É demais hein meu rei, pra tocar no paredão, eu falei no paredão, resenha do Dery Ou vem com a bunda novinha pistolada, vai vai Ou vem com a bunda novinha pistolada, toma Ou vem com a bunda novinha pistolada, nela Ou vem com a bunda novinha pistolada, toma Ou vem com a bunda novinha pistolada, nela O aquecimento agora E as novinha saliente, ou ta gostando e pede mais, joga a mão no joelho, se abaixa e bunda pra trás Joga a mão no joelho, se abaixa e bunda pra trás As novinhas salientes, ou tá gostando e pede mais Joga a mão no joelho, se abaixa e muda pra trás Rezendo Dere, pra tocar no paredão Ou vem com a bunda, novinha pistolaza, vai vai Ou vem com a bunda, novinha pistolaza, toma Ou vem com a bunda, novinha pistolaza, nela Ou vem com a bunda, novinha pistolaza, toma Ou vem com a bunda, novinha pistolaza, nela O aquecimento agora As novinhas salientes, ou tá gostando e pede mais Joga a mão no joelho, se abaixa e bunda pra trás As novinhas salientes, ou tá gostando e pede mais Joga a mão no joelho, se abaixa e bunda pra trás A novinha saliente, ô tá gostando e pede mais Joga a mão no joelho, se abaixa e bunda pra paz É demais hein meu rei, pra tocar no paredão Eu falei no paredão, resenha do Dery A novinha saliente